Olá meninas, hoje eu vim trazendo mais um tutorial pra vocês A maquiagem de hoje é a maquiagem quente colo, o hit do verão agora, né? E é uma maquiagem meio trabalhada, as cores são umas cores bem vivas E eu tenho visto em muitos tutoriais aí E é linda, a gente não tem como não gostar, não tem como não amar essa maquiagem E hoje eu vou ensinar pra vocês, espero que vocês gostem e é isso, vamos aprender? Bom, eu comecei fazendo essa maquiagem aplicando um iluminador dessa minha paleta de base corretiva Que é esse aqui, eu comecei aplicando toda a minha pálpebra até o canto da lágrima Depois eu venho com essa paleta aqui, é paleta de 120 cores Só que eu só tô com o lado das cores vivas, né? E eu vou vir com esse azul aqui Esse aqui, ó Vou vir com o pincel esponjinha E vou depositar aqui no começo da minha pálpebra Até a metade Depois eu vou vir com essa sombra aqui, ó Que é um rosa chiclete lindo Vou vir com o pincel esponjinha também Sendo aqui no outro lado E vou depositar em cima das minhas sombras Formando um degradê, certo? Agora eu vou vir com essa sombra lilás Que é essa aqui, ó Vou vir com o pincel esponjinha também E vou depositar no meu canto externo Ele olha lá bem clarinho Bem vítima Da agora, da moda quente cola Agora eu vou vir com o pincel esponjinha Agora eu vou vir com o pincel esponjinha Que é o W905 da Macrylan Que é esse aqui Vou vir com esse roxinho aqui Vou depositar no meu canto externo E trazer o pincel esponjinha esponjinha Marcando o meu côncavo Depois eu vou vir com esse roxo aqui Que é abaixo daquele que eu marquei Na pontão mais opaco E vou fazer o mesmo processo E vou vir com o pincel esponjinha 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 Virou meninas sem mistério Agora pra iluminar a barra da minha sobrancelha Eu vou usar esse pó iluminador da Colox Vou vir com um pincel fofinho De corte reto E vou passar abaixo da minha sobrancelha Pra assinar a maquiagem Eu vou passar rímel No meus cílios Gente, essa maquiagem é uma maquiagem muito legal também Pra se usar cílios cortiços Que por ser uma maquiagem bem colorida Cai muito bem aquele cílios mais definido Na minha linha d'água Eu vou passar esse lápis marrom E é isso menina, meu olho está pronto É, vocês querem saber qual foi o batom que eu usei Foi o Violeta Trends da coleção Call of Trends da Avon Que é esse aqui, ó Que é a Unilash Eu acho que ela super bem na minha pele, né, negra Vale para as negras também Vou usar ainda só... E é isso meninas A maquiagem de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se inscrevam no meu canal Cliquem em gostei Um beijo e até a próxima